Olá pessoas, como vocês estão? Feliz 2018! Eu espero que esse ano seja muito bom pra todo mundo e que várias coisas boas aconteçam pelo amor de Deus Eu espero que a virada de vocês tenha sido muito boa a minha foi linda eu fui pra Maceió com a minha mãe e a viagem é muito legal a cidade precisa de infraestrutura pra receber uma quantidade considerável de pessoas mas no geral os passeios são lindos as praias são lindas e eu acho que vale a pena pra conhecer nessa viagem a gente acabou ficando bastante tempo no hotel porque alguns dos passeios a gente já tinha feito como por exemplo no Maragogi a gente tinha ido em outra viagem então a gente não quis repetir e ficou mais tranquila no hotel ela achando que tinha piscina, tinha um mar bem na frente então foi bem legal no dia seguinte a nossa chegada a gente tinha um tour incluso no pacote e uma praia, que era a praia de São Miguel ou a praia do francês a gente fez a praia do francês antes do tour e conheceu a cidade depois e a gente parou no Mirante que deu pra ver a cidade inteira eu comprei essa pulseirinha no Mirante eles estavam vendendo essas pulseirinhas que eu achei linda e que eu queria muito então eu comprei e eles dão sementinhas eles te dão cinco sementinhas que eles falam que se você joga três pra trás e faz um desejo pra cada uma se você pedir de verdade acontece a gente fez o ritual foi muito legal no dia seguinte ao tour a gente resolveu ficar no hotel pra descansar, pra aproveitar também porque eles tem uma estrutura bem legal uma piscina bem legal e incrivelmente todas as águas da região são quentes porque lá é muito quente e no dia seguinte a gente fez a praia do Gunga que é uma praia linda e que a gente fez um passeio de bugue que a gente passava pelas falésias era muito lindo, as areias coloridas então a gente passa no meio dos coqueirais de um lado ficam as falésias e do outro fica o mar é simplesmente lindo aí eles param num ponto específico pra tirar foto eu tirei várias fotos e o lugar é lindo a gente já faz uma paradinha que tem um laguinho eles vendem aquelas areias coloridas eles vendem máscara de argila e essas coisas e depois a gente volta pra praia pra aproveitar um pouco mais no dia seguinte a gente fez Sonho Verde que também é um lugar maravilhoso ele é feito pra ser um sonho ele é lindo maravilhoso lindo e de lá você pode contratar um passeio que você pega um jipe e vai até a praia de carro quebrado que é a sexta praia deserta mais bonita do litoral brasileiro e de verdade é é uma das praias mais lindas que eu já vi a gente ficou um tempinho nessa praia acho que era uma meia hora só e depois a gente tinha que voltar porque essa praia ela é exclusiva ela não é feita pra você ficar pegar uma cadeira e ficar tomando sol ela é feita pra visitação você pode mergulhar mas ela é deserta então ela teoricamente não deveria nem receber pessoas mas é lindo é absolutamente lindo dos passeios que dava pra gente fazer foram esses que a gente escolheu e todos foram absolutamente lindos é claro teve um passeio que eu queria ter feito mas que não deu por causa de data que era o quilombo de palmares porque era no mesmo dia do tour e não dava pra trocar um pelo outro então a gente ia perder o tour enfim é... era o passeio histórico que eu gostaria muito de fazer mas quem sabe numa outra oportunidade numa viagem próximo dali eu não consiga fazer na virada a gente acabou ficando no hotel mesmo a gente ficou pra ceia apesar de não ter muita opção pra vegetarianos e veganos aliás isso foi um pequeno problema que depois eu vou falar um pouco mas do hotel deu pra ver alguns fogos porque as festas que eles tinham eram todas fechadas teve o Celebration que acho que foi a maior festa que teve por lá que parece que muita gente foi e curtiu, etc mas não era muito meu estilo então a gente acabou optando por ficar no hotel mesmo a gente comprou um champanhe e eu tentei estourar só que eu tive que desrosquear porque eu não conseguia fazer aquele mas... para isso foi bem gostoso bem tranquilo brindamos pulamos as sete ondinhas aquele mar era muito gostoso ele era muito quente as águas de nós são muito quentes então é... foi muito fácil meia noite entrar na água e molhar a metade das pernas e... no dia seguinte a gente passou o dia no hotel fritando no sol um pouquinho pra falar que a gente viajou, né só um pouquinho nadei muito muito mesmo e no outro dia a gente voltou eu vou mostrar algumas imagens pra vocês e eu espero que vocês gostem que, sei lá talvez tenha despertado a curiosidade em alguém mas algumas considerações a cidade precisa desenvolver muita infraestrutura pra receber uma grande quantidade de pessoas tem um shopping lá que inclusive tinha uma roda gigante que eu não... mas... a gente andou alguns quilômetros pela orla e não achou nada de lojinha nem nada o centro fica meio afastado da praia o que de um lado é bom mas... sei lá a gente esperava encontrar alguma coisa outra coisa se você não come carne é bom pesquisar bastante antes de ir porque a base da comida deles é carne peixe porco frango essas coisas então foi um pouco difícil complicado claro que a gente conversou com o hotel e a gente conseguiu algumas opções mas ainda assim foi um pouco complicado lembrete se você for o sol nasce 5h40 e se põe 5h40 eles não tem horário de verão lá então os dias são bem cedo então se você quiser correr na praia de manhãzinha você vai ter que acordar junto com o galo é é tudo bem mais cedo por causa dessa diferença de não ter horário de verão e escurece muito cedo e no hotel recomendaram não andar muito por ruas desertas depois das 8h da noite porque era muito escuro e podia acontecer alguma coisa e ninguém quer que aconteça nada então são só algumas coisinhas pra se pensar mas fora isso os passeios são lindos as praias são lindas é tudo muito gostoso então se algum dia você quiser ir divirta-se e use muito protetor solar meu deus do céu a gente passava 50 no corpo e 60 no rosto e ainda assim eu peguei uma cor considerável então cuidem-se e beba muito líquido porque lá é quente enfim eu vou mostrar algumas imagens pra vocês porque é tudo muito lindo e eu espero que vocês tenham gostado até a próxima e feliz 2018 e feliz devido a um porto dos franceses e pela e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.